Música A festa de Sukkot é celebrada durante sete dias, nos quais afirma o Zoar, em cada um deles, recebemos a visita de um ancestral que está ligado a uma sefirah emocional da Kabbalah, que são os chamados Ushbizim, ou seja, visitantes. No primeiro dia, é Avraham Avinu, representando o Hesed, a bondade e generosidade. No segundo, Itzhak Avinu, que é a Gevurah, ou seja, a reverência e o alto sacrifício por Deus. E a Cova Avinu vem no terceiro dia, significando Tiferet, glória, uma mistura dos dois primeiros, resultando no equilíbrio. No quarto dia, está Mosher Abenu, ligado a Nézar, eternidade, pois tudo o que criou e fez foi eterno, começando pelo casamento de Deus com o povo judeu. No quinto, seu irmão Aaron, o Coenagadol, representa Rod, pois fazia paz entre as pessoas. Iosef Atsadik, está no sexto dia, e sua sefirah é Iesod, fundamento, pois além de vencer o próprio Yatserara, com a esposa de Potifar, trouxe bênçãos ao mundo, salvando sua família da fome. Por último, está o rei Davi, relacionado a Malchut, realeza e majestade. Era uma pessoa que conseguia receber e retribuir ainda mais. O oitavo dia de Sukkot, que recebe outro nome, Shminyatseret, também possui um representante, o rei Shlomó. Embora não haja uma sefirah específica, ele tem seu mérito por sua sabedoria e a construção do primeiro templo. Segundo a Hassidut, podemos relacionar cada uspizim a um convidado de honra racídico, Sendo assim, Avram Avinu, com Bal Shem Tov, Itzhak Avinu, com Magi de Mestris, Iakov Avinu, com Alto Erebe, Moshe Rabbeinu, com Mitle Erebe, Arona Koen, com Tsema Tzedek, Iosef Atsadik, com Rebe Maharaj, Davida Meller, com Rebe Rashab, e Shlomó Meller, com Rebe Hayats. Sukkot é também conhecida como a Festa da Colheita. É o período no qual a produção dos campos e pomares é colhida. Semanas e meses de trabalhos, empregados no solo, finalmente são recompensados. Não admira que Sukkot seja a estação do júbilo. Assim, Sukkot é para nós a Festa da Colheita, num sentido mais profundo. Nos ensina a juntar, reter e armazenar as experiências religiosas e a elevação espiritual que conseguimos durante as muitas e variadas festas, orações e mitzvot do mês de Tishrei, para que assim possamos fazer retiradas deste rico armazém durante o ano inteiro. Ascendimento das velas de Yom Tov Quarta-feira, dia 8 de outubro, em São Paulo, às 17h48min. Quinta-feira, 9 de outubro, após as 18h42min. Ascendimento das velas de Shabbat, dia 10 de outubro, em São Paulo, às 17h49min. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aos judeus foi ordenado trocarem suas moradas por Sukkot, Cabanas, no dia 15 do sétimo mês do calendário judaico, Tishri, em lembrança a Sukkot nas quais Deus os instalou quando saíram do Egito. Entretanto, pode-se perguntar, o êxodo do Egito ocorreu em Nissan, seria portanto mais adequado lembrar o evento na sua época original, em Nissan? Então, por que fomos ordenados a observar Sukkot em Tishrei? Durante Nissan, mês da primavera em Israel, o clima fica mais quente. Usualmente saímos para ficar em cabanas, e é exatamente em Tishrei que as pessoas voltam a ficar em casa, devido às chuvas e ao frio das noites. Portanto, quando neste período os judeus residem em tendas, fica claro perante todos que isto está sendo feito para servir a Deus e cumprir sua vontade, como está escrito, a fim de que as gerações saibam. Portanto, pode-se perguntar, o êxodo do Egito. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL